Olha pessoal, vira e mexe aqui no plantão, nós recebemos muitas reclamações e na verdade essas reclamações elas vêm de todas as regiões de Poços de Caldas Zona Leste, Zona Sul, Área Central, Zona Oeste, de motoqueiros que adoram ficar empinando motos Hoje é quinta-feira, eu vou ser sincero com vocês aqui Essa semana eu devo ter me deparado pelo menos com umas cinco motocicletas É claro que a motocicleta não empina sozinha, sempre tem o piloto Sempre com o cidadão ali empinando a moto Você sabia que isso é crime de trânsito? O piloto que for pego empinando uma moto, ele pode perder sete pontos na carteira de habilitação Ele vai ser multado e a multa é alta, viu? A multa é de R$2.934 Falar com ele que tem, tem moto aí que não paga nem a multa, viu? Tô falando sério E ainda pode acontecer a apreensão da motocicleta e a remoção, por consequência A população está de olho, pois o que era considerado antigamente só molecagem Hoje é uma falta gravíssima dentro da lei A nossa equipe fez uma matéria muito bacana Presta atenção, porque essa matéria, você vai se identificar com ela Muito provavelmente no seu bairro deve ter gente aprontando disso aí Acompanha comigo, plantonista Todos os anos crescem os números de acidentes em todo o país E sempre o maior número de envolvidos são ligados aos motociclistas Eles infelizmente são até um pouco menos seguros do que um veículo Afinal, tem um capacete e só E a carcaça da moto muitas vezes nem vai ajudar em um acidente Por isso, todo cuidado é pouco ao pegar uma motocicleta, esse veículo de duas rodas Só que algumas pessoas, talvez por excesso de confiança E por total imprudência e falta de responsabilidade Empinam a moto em meio a todos os outros motoristas Aquele famoso dar grau Que muitos adolescentes que tem vontade de tirar a sua carteira de motociclista Ficam falando nas escolas e tudo mais Essa orientação é sempre necessária E esse excesso de confiança pode levar a mais acidentes O excesso de confiança faz isso A gente vê pessoas aí sem condições nenhum de estar conduzindo uma moto Ou às vezes até com condições de plantar uma moto Mas o que está faltando mesmo é ter mais responsabilidade E o que mais causa no acidente é o excesso de confiança E não só ligado ao risco, mas de maneira legal também Já que a fiscalização é realizada E essas pessoas têm uma multa salgada Se forem flagradas pelas autoridades A legislação de trânsito, na forma mais pesada, digamos assim Ela prevê a apreensão do veículo, a possibilidade de apreensão do veículo A suspensão do direito de dirigir também E a multa de R$ 2.934 Então o pessoal que anda de moto, empinando, fazendo manobra E pondo as pessoas, os pedestres e os outros veículos em risco Ele pode ter uma sanção muito grave Então, até mesmo com a suspensão do direito de dirigir A fiscalização é inclusive realizada aqui em Poços de Caldas Mas é muito difícil Haja visto também que muitas dessas pessoas Realizam essa infração em bairros de Poços A fiscalização é feita Os agentes sempre agem no sentido de fazer a autuação da pessoa Na área central, a abordagem é um pouco mais complexa Quando nós temos algumas blitz, algumas fiscalizações mais incisivas É mais fácil a gente fazer a abordagem do veículo Mas na área central, até mesmo para evitar o risco a outros pedestres Evitar o risco a outros veículos Porque na maioria das vezes, quando você tenta fazer a abordagem na área central Aquela moto, aquele veículo, ele tenta fugir Então, acaba colocando mais em risco ainda os pedestres Então, a gente tenta fazer a abordagem Mas se a orientação é para o agente Se ele ver que não é possível, que o risco vai ser maior Ele não pare o veículo Ele não tente parar o veículo Para não trazer mais risco ainda O que será que os motociclistas pensam disso? A gente não pode generalizar São algumas pessoas que fazem isso, né? Que empinam as suas motocicletas Mas aqueles que são conscientes sabem do risco Empinar? Acho que é um suicídio Não pode Isso aqui não vai ter para andar Para agilizar, né? Para você não ficar preso no trânsito Não, para... Isso é coisa amuletada, né? É perigoso, cara Você não faz, não? Não Não pode? Não, não pode Não é arriscado andar Se andar certo Ainda mais que o empinão, né? Acima de tudo é pensar em si mesmo Em questão do risco Mas também para terceiros e até pedestres Já que você pode perder o controle E entrar em alguma via para pedestres A tendência no trânsito hoje É aumentar mais o volume de motos Devido à facilidade de você movimentar no trânsito E a consequência seria também Gerar mais acidentes As imagens são de Márcio Pinto Luiz Felipe Galo para o Plantão 47 É um assunto interessante Porque, na verdade, isso acontece principalmente nos bairros Principalmente nos bairros Nós mostramos aqui no passado Algumas imagens ali da Avenida João Pinheiro Onde hoje existem os radares Para que foi colocado o radar na Zona Oeste? Para diminuir o número de acidentes, não é isso? Para diminuir o número de vítimas fatais, inclusive Porque na Avenida João Pinheiro Nós já perdemos muitos jovens ali Não só jovens, né? Pessoas de todas as idades Na maioria das vezes Na maioria das vezes Pilotando motocicletas Quando da chegada do radar O que aconteceu? O número caiu drasticamente Que bom que isso aconteceu Que bom que os números diminuíram e muito ali Agora Nós mostramos ano passado aqui no plantão Motociclistas Fazendo o que na Avenida João Pinheiro? Eles passam no radar e no semáforo E botam a mão E pilotando em alta velocidade Vem lá dois comigo Pilotando em alta velocidade A motoca Eles põem a mão Na placa da motocicleta Para que o radar não pegue E ele não seja multado Sabe? É disso que eu estou falando Da cabeça do ser humano Da cabeça às vezes De uma pessoa que não tem Um pingo de responsabilidade Com a própria vida E que sai com a vida do próximo Isso tem acontecido com muita frequência Na Avenida João Pinheiro Agora Motociclistas Fazendo esse tipo de arrua Se empinando pela cidade Está cheio E eu falo para você com muita tranquilidade Principalmente na Zona Leste Principalmente na Zona Leste da cidade Na Coronel Vigílio Silva No Dom Bosco O que tem de motocicleta Motocicleta empinando É brincadeira E a maioria são jovens Jovens menores de idade São menores de idade Tudo no infetim do crime Muitos deles nem usam capacete Muitos deles nem usam capacete